E o friozinho já chegou na região e essa é a última semana para quem precisa se vacinar contra a gripe. A gente sabe que tem muita gente que não se importa com a doença e se automedica, mas a gripe é uma doença grave e que pode ter sérias complicações. Espirro, tosse, febre, aquela dor de cabeça aí no corpo, sintomas clássicos da gripe. É que quando o tempo esfria, cria-se um ambiente ideal para o vírus se espalhar. Tem gente que se protege e fica atento. A gripe não me dá, eu tomo a vacina, não me dá, não me dá não. Tem que prevenir, tem que tomar a vacina, tudo certinho, mas prevenir, se ela vier, ela vem mais fraca. Mas apesar de parecer inofensiva, a gripe pode trazer alguns agravantes caso não seja tratada. E algumas pessoas não dão tanta importância para isso. O Ricardo, por exemplo, já sentiu na pele as consequências de não tratar adequadamente a doença. Teve chamado até o SAMU para mim, fui ver, era uma pneumonia, começo de pneumonia, porque eu não fui atrás. Aí eu fui na casa dos meus avós, né? Ah, toma um cházinho caseiro aqui, assim que não vai fazer nada, não vai dar nada, mas deu sim. Mas precisa cuidar sim, começando pela vacina, que é essencial para prevenir a gripe. Aqui em Rio Preto, a cobertura vacinal não atingiu 70% e tem muita gente que ainda precisa receber a dose, já que a meta é em uma semana vacinar 90% da população. Entre os grupos de risco estão as crianças, com 66,1% de cobertura. Depois, as gestantes, com 69,76%. Os idosos, que são o maior grupo, com 76,69% de imunização. As puérperas, mulheres que tiveram filho recentemente, com 83,16%. Profissionais da área da saúde, os professores, com 71,83%. A pior cobertura continua com o grupo dos portadores de doenças crônicas, com 50,56%. Pelo que a gente tem observado, da procura pela vacina que tem caído a cada dia, e a gente não vai estar conseguindo atingir essa meta de 90%, se as pessoas não se conscientizarem e procurarem uma unidade de saúde até o dia 31 de maio, que é o prazo que a gente tem para a finalização da campanha. E só reforçando mais uma vez, a campanha da vacinação vai até o dia 31 deste mês.